E aí, gente linda! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui na sala de casa com a luz do sol. O vídeo de hoje é um pouco mais educativo. A gente vai falar de skincare, então se você gosta desse assunto, fica nesse vídeo, não pula. Me bota aí do lado, vai fazer suas coisas, mas escuta o que eu tenho pra dizer pra vocês. Vamos falar de marcas escurecidas, causadas por acne, que é o meu caso, pelo sol, por hormônios, assim, são vários fatores. Acontece que Nivea, eu já falei pra vocês, tanto aqui quanto nos stories, lançou esse produto, que é o Lúmino 630. Ele é um produto que faz muito sucesso. Lá na gringa também, ele explodiu lá fora, porque ele promete reduzir marcas escurecidas em até duas semanas. E, gente, isso aqui não é balela, tá? Ele tem todo um estudo por trás, tanto que a Nivea até trouxe uma dermatologista pra responder as perguntas, as maiores perguntas de vocês, e minha também, com base na ciência, né? Começando por isso aqui, ó. Esse é o sérum clássico, que é o sérum avançado, que reduz as marcas escurecidas em até duas semanas. E ele foi reformulado e tem duas vezes mais ácido e alurônico. Eu usei por bastante tempo, inclusive eu uso na minha rotina. Agora eu tô numa rotina que eu tô intercalando mais os produtos, mas ele ainda tá sendo usado. Gente, eu amo esse produto. Agora é a Gabrielinha aqui falando a opinião pessoal, como uma consumidora mesmo. Eu amei esse produto, principalmente por conta da questão da hidratação. Vocês sabem, eu tô tomando o Roacutan, minha pele ela tá muito sensível, ela tá muito ressecada. Então ele ajuda muito nessa questão de devolver o vício pra minha pele. Então eu amei. E aí, com esse sucesso todo, o Nivea lançou mais dois produtos. Agora a gente tem a versão anti-idade, que dá pra você reconhecer pela cor, ó. Ele é vermelhinho aqui. E tem a versão pra pele acneica. Então ele vai ajudar você que tem a pele acneica, assim como eu. E ele também ajuda a controlar a oleosidade, que não é o meu caso. Minha pele tá seca, mas tá com bastante acne. Eu separei aqui algumas perguntas que vocês fizeram, as maiores dúvidas e a minha também. E quem vai ajudar a gente respondendo hoje é a Calu, que é dermatologista. Primeira de toda tem que ser sobre acne. Gente, eu não entendo por quê. Por que que a pele com acne fica com marca escurecida? Tem como a gente evitar essa marca escurecida pós-acne? As causas das marcas escurecidas pós-acne é esse processo inflamatório que a própria acne traz junto. Se a gente consegue associar ativos que vão inibir a produção de melanina e vão inibir essa inflamação cutânea, a gente diminui essas marcas escurecidas. O Lúmino 630, como ele age a nível celular, inibindo a produção de melanina, a gente pode usar ele durante a atividade da acne pra já inibir esse processo inflamatório que vai causar depósito de melanina na pele. E vamos começar do começo. O que são as marcas escurecidas? Marcas escurecidas acontecem quando a gente tem o aumento do depósito de melanina na pele. E a gente pode perceber esse estímulo da melanina ou por exposição solar ou por alguns fatores que a gente percebe no nosso organismo, como o processo inflamatório que pode vir de uma acne, de uma espinhazinha que você tenha, ou por fator hormonal que a gente percebe, por exemplo, durante a gravidez. E todos eles associados com a exposição solar, eles têm uma tendência a piorar, a ficarem mais escuros. Então, essas são as principais causas de pigmentação na pele. Outra dúvida muito grande, inclusive minha, é... É genético? Todo mundo vai ter marcas escurecidas em algum momento da vida? A pele do brasileiro é uma pele muito miscigenada e o ser é um ser muito individual. Então, a gente tem que pensar que a tendência de pigmentação realmente também é muito individual. Sendo assim, não é todo mundo que vai ter manchas escurecidas durante a vida, mas principalmente quando ela surge, elas surgem relacionadas ao hormônio, à inflamação de pele e à exposição solar que vai estimular ainda mais essa melanina. A gente vê muito mulher cuidando do rosto e de marcas escurecidas. Então, eu queria saber se é mais comum em mulheres e o que a gente pode fazer para prevenir essas marcas escurecidas. As mulheres têm um pouco mais de tendência a manchas escurecidas na pele porque a gente tem mais estrógeno. O estrógeno pode ser um gatilho a acúmulo de melanina na pele, principalmente quando associado à exposição solar. A prevenção vai ser sempre um protetor solar e associação de algum ativo que vai fazer a inibição dessa produção de melanina na pele como ativo exclusivo da Nivea Lúmino 630, que inibe essa produção de melanina, deixando a pele mais uniforme, de uma maneira mais iluminada. E eu acho que é muito importante a gente saber como o produto que a gente está usando age na pele, para você saber o que você está passando no seu rosto. Então, a gente quer saber como que o Lúmino 630 age na pele para reduzir, de fato, as marcas escurecidas. O Lúmino 630 age em nível celular, inibindo a produção de melanina, que é esse pigmento que acaba se acumulando, causando essas marcas hiperpigmentadas. Na hora que a gente diminui a produção e a gente consegue quebrar o pigmento que já está lá, a gente tem uma resposta de uma pele bem uniformizada, iluminada, com diminuição das marcas. O ideal é a aplicação duas vezes por dia, de manhã e à noite. A gente pode também aplicar o protetor solar pós aplicação do Lúminos. Assim, a gente garante que a gente está diminuindo a hiperpigmentação e não aumentando ainda mais esse estímulo de melanina. Estou muito publicitária, né, gente? Fala aí com os produtinhos aqui, sério. Eu não sei, eu sei, mas eu quero mostrar para vocês. Eu estou muito feliz que Nivea me convidou e confiou no meu trabalho para trazer esse vídeo aqui para vocês, com bastante informação, junto com a dermatologista Calu. A gente sabe que Nivea é a marca número um no mundo em cuidados com a pele. É uma marca muito conhecida e acessível, porque você encontra em qualquer farmácia. E por conta desse sucesso, eles estenderam a linha e realmente tem muita, muita gente usando e gostando. Dos três, o meu preferido é o Serum Clássico, porque ele hidrata muito a minha pele. E uma coisa que eu quero falar para vocês, gente, é bem importante vocês usarem regularmente. Digo não, regularmente não. Religiosamente. E para um produto dar resultado, a gente precisa usar. E precisa ser usado duas vezes por dia, que é a recomendação de Nivea. E aí você vai usar de manhã, na sua skincare de manhã, vai passar protetor solar. Não adianta você usar um produto para tirar a marca escurecida e não proteger do sol, tá? Porque não vai dar resultado. A gente tem que proteger desse sol. E vai usar à noite no seu skincare noturno. Gente, vocês vão perceber que em duas semanas, você já vai ter resultados visíveis. Nivea jamais colocaria isso na embalagem, se não fosse verdade. É porque teve testes clínicos comprovados de que o produto funciona. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu amei trazer esse conteúdo para vocês. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!